Se atentamente ouvir a Deus Que os mandamentos seus obedecer O Senhor, meu Deus, me exaltará Sobre todas as nações onde eu passar Eu não correrei atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Bendito serei na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei no canto Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer a sua voz Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos seus Obedecer O Senhor, meu Deus, me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei atrás de bênçãos Oh, Deus, sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Levanta a sua mão Levanta a sua mão e diga Bendito serei Na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito Bendito serei No canto Bendito Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer a sua voz Bendito Bendito serei Na terra Bendito serei O teu profecio está Sempre a minha voz será a voz de Deus Bendito serei No campo, Senhor Bendito serei Onde eu passar Onde eu ficar abençoado será Quando eu obedecer a sua voz Bendito serei Na terra Bendito serei Quando eu não precisar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei No campo Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer Quando eu obedecer Quando eu obedecer a sua voz Exalte ao Senhor Ele é o Deus de promessas Oh Deus Adore seu santo nome Exalta Ele Outra vez Outra vez Oh Deus Levanta as suas mãos Oh Céu Oh Senhor Oh Deus Bendito serei Bendito serei Bendito serei Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei Bendito serei Bendito serei Bendito serei Aleluia!